A paz invadiu meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um duvão Arrancasse meus pés no chão Onde eu gana não pego mais A paz fez uma revolução Invadiu meu destino a paz Como aquela grande explosão De uma bomba só no Japão Fez nascer o Japão, papai Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição sua guerra faz Nós o amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Quando a estrada chegou ao fim Onde o fim na tarde era o mais De um mar arrebedeo em mim O ramento de tanto lá Eu pensei em mim, eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição sua guerra faz Nós o amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde era o mais Onde o mar arrebedeo em mim O lamento de tanto lá A paz 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 Tchau.